A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 27 a 28 Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática Caríssimo irmão, caríssima irmã O que é ser feliz? Ter todos os nossos desejos realizados? Ter todos os bens materiais sonhados, pensados? Ou quem sabe como se diz hoje, realizados todos os sonhos de consumo? Ter um casamento feliz, bem realizado? Ter nome e fama? Cada um de nós pode se fazer essa pergunta O que é a felicidade? A Nossa Senhora se pode perguntar por que ela é feliz? Por ter dado à luz o verbo de Deus feito carne? O Senhor no Evangelho que ouvimos coloca na frente um outro critério de felicidade Ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática Ser felizes por escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática Aqui está a realização da pessoa humana Aqui está a plenitude da vida Ter ouvidos abertos à palavra de Deus Estar dispostos a praticar essa palavra Isso aqui é felicidade E não uma realização passageira, frívola, limitada Deus nos quer realizados, felizes Plenamente felizes Felicidade é ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática A proposta está à nossa disposição É palavra de vida eterna Feliz 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 Feliz